Sabe aquela luz do meio-dia, que é horrível para fotografar porque faz sombra aqui nos olhos, porque a pessoa não consegue abrir os olhos que fica assim? Sabe aquele horário pior do dia, entre as 11 horas da manhã e as 13 horas? Aquele horário que todo fotógrafo foge? Vem comigo que eu vou te levar para você ver como que eu fotografei nesse horário, como que a gente consegue descobrir lugares onde a luz está refletindo e batendo em alguma superfície que vai trazer uma dominância de cor e você aproveitar isso para que a sua fotografia fique com boa qualidade mesmo você trabalhando nesse horário. Presta atenção que você vai ter várias dicas de como você usar a própria luz do dia para fazer fotos nesses piores horários, sem utilização de flash para preenchimento, sem utilização de rebatedor, para você usar só o que a luz está ali naquele momento te jogando em termos de luminosidade, em termos de cor, para você aproveitar do seu ambiente aqueles melhores espaços, aquelas melhores luzes para você poder fazer uma fotografia do meio-dia. Esse vídeo está dividido em duas partes para que ele não fique muito longo. Vocês vão reparar aqui, um cavalo passando ali, a gente está do lado da Ípica, aí esse bosque lindo, né, vamos fazer aqui, aí chegamos ali cheio de estrume mesmo de cavalo, né, o pessoal da Ípica colocando ali, então já ficou complicado de pisar ali, então quase estou pisando na bosta. Aí mesmo assim resolvi começar, aí eu coloquei ela lá mais na frente, e aí eu estava usando a lente 70 a 200, já praticamente já querendo explorar os 200 milímetros. Esse cenário do bosque, eu mesmo já caí nessa armadilha, isso é uma verdadeira armadilha para fazer ensaios fotográficos. Se você reparar bem, o pinheiro é bem alto, então dá aquela sensação de que o lugar é legal, mas a luz, quando você chega ali, a luz é muito falhada, você vê que tem áreas de extrema claridade e outras na sombra, então a pessoa acaba ficando sempre malhada, não tem sombras consistentes. Apesar das dificuldades, eu já tinha conseguido resultados bem interessantes, e eu já estava meio querendo sair dali por causa da quantidade de bosta de cavalo que a gente estava tendo dificuldade de se locomover ali. Bom, aí a gente foi para esse lugar que era ali do lado, que é tipo uma barraca que fica juízes, então eu coloquei ela lá no fundo, e o que aconteceu? Começou a acontecer umas sombras, por causa da sombra muito pronunciada de um lado, e eu já não estava gostando muito desse resultado dessas sombras, que estavam marcando um pouco o rosto. Bom, vamos parar um pouquinho aqui, porque aqui é uma hora que tem um conteúdo bem interessante, eu garanto que você vai gostar, se você ainda não deu o seu like aí, esse é o momento. Vamos analisar aqui, o que está acontecendo aqui. Então, aqui tem uma incidência muito grande de luz, isso aqui é uma pista que os cavaleiros cavalgam, e tem uns obstáculos aqui, então isso é uma areia branca, quase branca, meio amarelada na real. Então, tem uma incidência forte de luz aqui, e o que está acontecendo? Essa luz, uma parte dela está rebatendo para cá, e está entrando aqui dentro da casinha. e essa luz que está incidindo lá no rosto dela. E do lado de cá, como eu coloquei ela lá no fundo, não tem uma incidência tão intensa quanto esse lado daqui, que está refletindo e trazendo luz para cá, por causa exatamente do telhado que tem aqui, da parede que tem aqui. Então, a luz que provenientemente venha por aqui, lá no fundo, ela acaba causando uma sombra acentuada aqui. E aí, o que eu fiz nesse momento? Quando eu vi, quando eu saquei isso que estava acontecendo ali, eu pedi para ela chegar aqui para frente. E aí, ela já chegou numa região aqui de incidência maior de luz, vinda por esse lado aqui, que aqui também tem luz batendo aqui no asfalto, está vindo uma luminosidade daqui. Menos do que aqui. Mas, quando eu trouxe ela aqui para frente, e coloquei ela apoiada nessa coluna aqui, vocês vão ver que já mudou totalmente. Então, às vezes, você está num lugar que está difícil, você está vendo que a luz não está resolvendo, né? E você, chegando dois metrinhos para frente, você já tem uma condição de luz totalmente diferente. Ali eu estava tampando a lente, porque eu estava sem o parasol, e eu estava meio contra a luz, então eu fiz aquela proteção. Quis pegar um ângulo mais de cima, coloquei ela naquela posição ali, sabendo que estava um contraluz bem forte, ali atrás, na pista, né? Indiquei para que lado ela tinha que virar o corpo, e comecei a fazer alguns cliques. Aí eu estou usando a minha 105. Bom, agora é a hora da gente analisar de novo e vermos o que está acontecendo aqui. E também é a hora de você dar aquele like novamente, se não deu, já é sua segunda chance. Vamos ver o que está acontecendo aqui, gente. Essa luz, olha o que eu coloquei ela nessa posição. Primeiro, olha essa invasão de amarelo que está dando aqui atrás, que interessante, por causa da luz que está vindo lá da areia, da pista de cavalo. E olha a luz amarelada que ela está jogando aqui. Gente, isso aqui não tem tratamento de Photoshop, de Lightroom não, de colocar um filtro aqui. porque a foto está praticamente na tonalidade original. O tratamento que eu fiz aqui foi só de clarear as sombras um pouquinho. E pronto, não teve tratamento. E você vê que entra uma luz desse lado, uma luz amarela aqui. Olha como essa luz bate aqui. E tem uma entrada de luz aqui também no cabelo dela. E essa outra aqui também, olha o amarelo entrando aqui no cabelo. Gente, isso aí é para a gente aproveitar a luz do dia. A foto, olha as tonalidades que estão iluminando o rosto dela aqui. É tudo luz refletida que vem daqui da grama, ou vem lá de trás. Então, vocês têm que entender que a foto, ela tem que ser na essência dela. Não adianta você fazer uma foto mais ou menos e querer depois corrigir, criar uma cor diferente lá no Lightroom ou no Photoshop, entendeu? Para a tua foto mudar de nível. Você tem que conseguir o nível dali da luz ambiente. Você tem que estar visualizando o que a luz está te dando em termos de cor, em termos de luz e sombra, de brilho. Está tudo ali. Então, você tem que olhar e visualizar e posicionar o teu modelo em várias posições até você ir descobrindo como que você interage com essa luminosidade que tem no próprio ambiente, sem usar rebatedor, sem usar flash de preenchimento. E é uma situação que muitos fotógrafos correm dessa luz forte do meio-dia, mas eu me sinto bem à vontade trabalhando com ela, porque já fui muitas vezes fotografar, assim, muitas vezes. Às vezes, porque o cliente não pode em outros horários, às vezes, porque tem que ser nesse horário mesmo, não tem condições, você tem que trabalhar e, então, você tem que aprender a fazer essa leitura. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.